Pacientes com doença pulmonar crônica agora podem contar com medicamentos gratuitos do SUS. Em 180 dias, os remédios estarão nas farmácias populares e nas conveniadas ao programa. A doença pulmonar crônica é ligada ao tabagismo e estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas tenham a doença no Brasil. Só no ano passado, foram mais de 116 mil internações.